da Luciana, porque de facto a Luciana desde o momento em que nasceram as filhas conseguiu, e deve ser ela a crê-lo, o silêncio e portanto ninguém sabe nada da vida da Luciana nos últimos tempos. Até tentam as notícias dizer que os fãs estão muito preocupados e querem saber, mas hoje há uma revista também que diz que ela está quase a ter alta, as meninas, só que uma está um bocadinho mais atrasada do que outra, mas que a Luciana tem encantado toda a gente na maternidade, porque tem cantado para as pequeninas e os outros aproveitam e ouvem um bocadinho as músicas, não é? Olha, as miúdas que desta vez não começam com os nomes por ele, mas sim Amore e Valentina, diz que são muito pequeninas, nasceram mínimas, mas estão a recuperar bem, já estão quase com dois quilos e portanto em princípio em março, que já é agora, daqui a uma semana, vai lá mais quinze dias que já vão sair da maternidade e que vão para casa com a Luciana. Portanto está toda a gente muito contente, muito feliz, ela tem aproveitado para passear com o marido e com as filhas. Tem que as outras duas também precisam de apoio, não é? Claro, e agora vêm as duas novas e vão ser as atenções da casa, não é? Portanto ela agora tem aproveitado para dar mais atenção... Até porque este reinício de trazer as crianças... Como é que elas se chamam? Elis, Elis, as duas? Leônce e Eliane. E Eliane, Vitória. Ah, e a Vitória, exatamente. Levar duas bebés quando passaram por este período tão difícil para casa, são momentos dramáticos para os pais, porque ficam muito aflitos da adaptação e de tudo, portanto um grande beijinho aos dois para... Mas a Luciana fez uma coisa, a Luciana deu uma de maluca, publicou uma fotografia nas redes sociais com um ar de furiosa, do género, quem não tem as vacinas em dia, afasta-se de mim, e a verdade é que funcionou, porque a imprensa, houve jornalistas que tentaram entrar na maternidade, houve jornalistas que... e é feio, porque realmente não é um momento bonito. São.